Música Governo se arruca a proposta do Parlamento Nacional onde altera a Lei de Criação e Comissão Anticorrupção Lei de Criação e Comissão Anticorrupção é um desafio para o Parlamento Nacional onde o Comissário Fonkac onde o Governo se arruca a discussão e com a lei referência ao de arruca do órgão legislativo que não é que ele retém a ratificação do artigo que não é que ele é considerado difícil a ele comissário Fonkac No neto, o primeiro-ministro Cairela Senana Guzmão semana que o Governo se arruca proposta ao Parlamento Nacional onde ele altera a lei referência Nós, o primeiro-ministro e o Parlamento a votar com a proposta a ele Partido da Oposição sai de direito Também e a lei com a nova carte na linha tem que ir a mínima 40 40 e não há coro lá na velha discute Também o vice-ministro Assuntos parlamentares a presente em Nova Iona como viveu como viveu como viveu como viveu semano a mena em se discute no arruca vai ao Parlamento a toda a terra a lei de colaborar a lei que oh, tenho que ser de né tenho que ser de né me ve ou me ve simples letra goza pela dao Antes de Parlamento Nacional decidir o 5 março sai hanes o elizão com o comissário FONCAD mais beto data determinado Parlamento la consiga halo elizão tambem presidencia deputado sirnean la prensa corung Luciano Amaral Adérito Ximenes Ximen Amaral 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 Obrigado.